Nesse final de semana eu tava com meu celular visitando alguns perfis no Instagram e dei de cara com essa postagem nos stories do Lewis Hamilton. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento WEG. Acho que é normal, né? Tanto eu quanto você de vez em quando visita alguns perfis e dá uma olhada no que o pessoal tá postando. E essa postagem do Lewis Hamilton realmente me deixou, olha, bem... Sabe quando você fica chateado de ver aquilo? Mas pera, você talvez esteja entendendo errado, ele não estava apoiando isso. O Lewis Hamilton é conhecido, né? Muitos de vocês... Claro, o cara é conhecido porque é o maior vencedor da Fórmula 1. Mas independente disso, o Hamilton também ficou famoso por ele ter adotado uma alimentação à base de vegetais e mostrado que é possível você ter alto rendimento. Na verdade, alto rendimento, falar com o Hamilton é pouco, né? O cara tem o ápice, né? E ele sempre diz que ele melhorou demais o desempenho dele, a tensão, o ganho de massa muscular. Ele ganhou 7 quilos de massa muscular adotando alimentação à base de vegetais e, claro, fazendo os exercícios e tudo mais. Mas o que muita gente às vezes não percebe é que o que motivou o Hamilton, esse cara aí que abraça tantas bandeiras, né? Ele tem uma presença em relação à noção daquilo que ele pode trazer de repercussão, com o posicionamento dele, sempre pensando em coisas importantes, como a maioria das pessoas percebem aí na questão do racismo, né? Da luta contra o racismo, mas ele adotou uma alimentação à base de vegetais. E não só isso, ele também adotou uma postura de evitar ao máximo o uso e a exploração, né? Ou o uso de produtos que têm exploração, serviços que têm exploração, que utilizam animais em vários setores, naquilo que ele pode, naquilo que está ao alcance dele. Que é exatamente a ideia do veganismo, uma postura de amplo respeito aos animais. E essa postagem tem muito a ver porque eu percebo que começa um movimento meio romantizando a ideia da caça, né? Eu até fiz um vídeo, Richard Rasmussen, não é só ele, são vários que abordam dessa forma a caça, como, ah, mas não seria melhor o animal solto e, de repente, ser morto, ele viveu a vida dele? Como é a natureza? Como se isso fosse algo interessante? Ah, é melhor do que deixar eles presos e fazerem o que a indústria faz? Olha, nem entrando no debate, e é possível a gente avaliar se um teve a vida melhor ou o outro, eu acho que isso ninguém teria dúvidas, mas o fato é que a gente poderia ter uma atitude de nenhum nem outro morrer nas nossas mãos, nenhum nem outro depender da nossa escolha de agora eu vou acabar com a sua vida. A gente sabe que a violência existe, a gente sabe que a gente vive num mundo violento, mas a nossa natureza e o que a gente procura construir é um mundo onde realmente nós possamos evitar ao máximo uma postura violenta nossa com aqueles que têm capacidade de sofrer, de sentir dor, assim como nós. E não são só seres humanos. A ciência já provou que todos os animais têm a senciência. Compartilha conosco essa característica de sentir os sentimentos, de ter consciência sobre os sentimentos, algo que hoje se chama de senciência. Então eu trago essa reflexão de que pessoas como Hamilton podem ter grande influência sobre a vida das pessoas, mas cada um de nós, cada um de nós é que pode olhar e entender que aquilo que a gente faz pode ter consequências positivas ou desastrosas, não só para a nossa vida, porque a gente pode abordar em vários sentidos isso, mas também para aquele ser em que a gente aponta ou o nosso garfo, ou no caso, caçadores como esses, que mal se importaram com o fato de perceberem que aquele animal que eles abateram tinha um parceiro, convivia, porque animais criam essas relações. Então, quando você usar o teu garfo, a tua faca, ou qualquer outra situação em que você pode escolher, pelo não sofrimento, pela não agressão ao animal, faça isso. Assim a gente constrói um mundo muito mais integrado a um sentido de compaixão e benevolência. até o próximo vídeo.